MÚSICA No outro lado do Rio tem uma cidade Que na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponta e ai que alegria Chegava em Luazeiro, Luazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que era um tempo de criança E a escrita era a carranca e o api tudo tem Mas achava lindo quando a ponta levantava E o vapor passava no costoso, vai e vem Petrolina, Juazeiro Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e agora Petrolina Eu gosto de Juazeiro, mas eu gosto de Juazeiro Na margem do São Francisco nasceu uma beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Eu vou voltar pra Petrolina Do outro lado do Rio tem uma cidade Que na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponta e ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que era um tempo de criança Esquisita era a carranca E o api tudo tem Mas achava lindo quando a ponta levantava E o vapor passava no costoso, vai e vem Petrolina, Juazeiro Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e agora Petrolina Eu gosto de Juazeiro, mas eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro, mas 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 eu gosto de Juaze E aí